Grande burra da barra, vocês e mais Fica feliz, é o pitão aí Fica feliz, é o pitão aí Atenção! Eu não senti numa terra vazia, eu só abraçarei amando, sempre descanso eu me sinto no céu eu não vou conformar e, assim, as extremas eu morro no meu eu me sinto no lar eu me sinto no céu eu me sinto no lar Sem dúvida de que Eu me estando no céu O mundo no mar Com as minhas estrelas E as minhas canções Só me cano ver Eu me estando no céu E 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 eu me estando no céu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL